Música Secom, suas 17 mais discutem com o envolvimento médio e abatividade a nível regional no global. Secretário de Estado, Comunicação Social, Espírito Dias Simenes, no secretário-geral, G7 Plus, élder da Costa, segunda semana, discute com a Boençã a força de serviço e a área de comunicação social. Afonso de Muto, secretário-geral, G7 Plus explica, e a tempo para que se celebra o acordo no Nébel Facilita Média Nacional Cira, composto de Nébel Imprimi, eletrônica online, Belcobre atividade importante Cira e a nível regional no nosso mundial. E hoje em maio aproveito a oportunidade de parabenizar o secretário-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral. E aproveito, ao mesmo tempo, a atualização, o briefing com a Bá-la-la-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral. E agora, o membro pleno do CPLP, o fundador do G7 Plus, e estamos agora ralando o processo de adesão para a ASEAN, embora observador, mas veja que serviço de uma casa e a ASEAN para cumprir dinheiro, roteiro, chernet. E ao mesmo tempo, porventura, o botão de laudir, e estamos ralando o processo de adesão para a World Trade Organization, Organização Mundial de Comércio. Enquanto o secretário de Estado, a Comunicação Social e o Espírito 10 menos afirma, assunto NB-Bagda-giscuti com o secretário-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral-geral. A gente tem uma espécie de briefing, atividades, e tem muito tempo que a gente tem que falar em inglês, e se assinar a MUU, a gente tem participação no governo e atividades, ação governativa, e a gente tem que falar em inglês, e nós participamos na televisão, na rádio, na imprensa, no jornal, e a gente tem a visibilidade lá, nós também estamos estudando num mundo estrangeiro, mas nósmosเรา da informação serenhinha, mas pela população é repúblicada a fato, зывando até a população entre latino e turma e teve desenvolvemento, participação na política externa e gravarão. Lhe juiz disse o Ramutonêmos, Ezevedo em prazo, congratula a Secretária do Estado de Comunicação Social, Também é o primeiro-ministro, Kaira Lassana-Nagos Maum, hoje a parte de nós e a governação. Aderito Simenis, bem-vindo Simenis. Tchau, men.